Fala galera, beleza? Eu sou o Julio, bem-vindos ao canal do Shark família, voltando aqui com o Wild Rift, muito tempo sem jogar, meu cara não joga direto, vou ficar até brincando porque a gente joga Mobile Legends, Honor of Kings, tem que voltar a jogar LOL, então só bora, então se você gosta do canal do Shark, participa de conteúdo, ou curte o meu trabalho, deixa aquele likezão insano, já compartilha, e manda aí pra geral quem joga esse jogo, ou se tu quiser jogar comigo, deixa nos comentários, beleza? Uma cota que eu tô sem jogar aqui, então só bora, vamos sair da boa, nossa primeira partidinha aqui, ranqueadinha, partiu, família, como é que joga? Não lembro, mas LOL é LOL, né família? Tanto é que nem, tenho que subir aqui o negócio de gravação, não coloquei, é, nada, Cara, com quem que eu lembro que eu jogava? Eu jogava de Jinx, e também eu jogava de Pantheon, família, aqui ó, esse personagem, eu lembro que Jinx é o roteador, o Pantheon são os jogadores, mas se não me engano, se não me engano, era mais um soldado, como eu jogava com o Kai Kaiser hoje, é um negócio de Kinx, então, deixa eu pegar o suporte ali, nossa, o Nick do Cri, Eu mudei o personagem, tem que ir lá no teu cupom, acho que é o fase de banimento, cara, eu tinha que ter banido alguém, agora que eu vi, eu não bani, na verdade, cada time baniu 5 jogadores, eu devia ter banido 1, mas, beleza, vamos lá, tô aqui com o meu Pantheon, Então, provavelmente não é usado nessa posição que você recebeu, tá, mas eu quero ir com ele, Nesse caso ficar bravo comigo ou não, tô aqui com as opções, seria um flash, né, duas opções de velocidade, vamos mantê-las aqui, Eita, vamos ver, primeira partidinha de um século, hein, Fazer um cartão com bônus e vitória, gg, Eu acho que a gente tem um soldado, a Anne aqui eu acho que é suporte, Essa soraca, ou assassino-atirador, e se vou liberar, provavelmente não é o tempo, né, Se for o limite da minha garota da chip na música, porque na minha garota, As cora de luta, eu quero me matar, não tem o suficiente, porque eu vou viver com a minha garota Toque para ver as transformações disponíveis, os níveis, 46, 21, 27, eu sou nível 24, tem nível 30, ó, Eu vou descarteir a mais alta que o nosso, bem mais alta. hashtag acredita em isso que eu tô voltando de poesia um sexo mas aqui já é ranqueado e aí acho que você quer descer já joguei com ela por sinal eu acho que já só agora começa na partilhinha bom carregou todos 100% meu sim não conseguiu descreça e eu tô na bote beleza quem tem sua família nem lembro tem que ter que dar um ataque é do bloco e boas liberadas é muito mais fios em chico o importante não é por que lutar e sim por quem lutar E aí E aí E aí E aí E aí O poder de SIS é o SIS. Vou pegar a garrafa com a garrafa belica para o gegenüber. A manhã está tudo em marcha, a manhã está a espada, especialmente em cima. E o grande quadro é muito grande. Dá uma desfigurada. Caraca, quase sim, ficou ruim, né? E as cicatrizes do avião. Você vai desfaderar, você não vai dará. Muito bem. Aliás, eliminar. Não é que o filme foi de graça. Estão atacando a torre superior. Eu não lembro de ti. Estão atacando a torre inferior. Um arrependimento junto ao meu nome. Família. Olha, eu lembro dessa última vez que eu gostava desse personagem. Deixa eu descer. Deixa eu descer. Deixa eu descer. Deixa eu descer. O passado marcha. Que limita. O passado marcha junto a mim. O passado marcha junto a mim. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Ataqueiro. Aliado eliminado. Aquei a pessoa. Não é? Enterrei-me o arrependimento do seu peito do inimigo. Você é o meu amigo. Tem um pouquinho. Você está no que fez tudo. Sua equipe voltou. E sim, por que me contaram? Sua equipe doa na altura. Será que está voltando bravo isso mesmo? Isso, time. Bravão, família. 5 kills ele, mano. Levante-se e inimigo em frente de novo. Entalharei-me assim. Entra! Entra! Cara, ele deu um boito pra ver o nome, velho. Primeira torre. Curei-me-nos. Conte-me-tago. Mas encontrei-me-nos. Entra-me-nos. O poder desses deuses é só um eco do nosso. Um aliado se reconectou. Curei-me-nos. Temos deus. Que delícia, que bom! Tudo bem? Como o que é isso que judei? Não, tudo bem. O que é isso aí? Caramba, olha aí, falta 12x17 kills O importante não é por que lutar, e sim por que lutar Vamos levar aquela torre ali na frente já Aliado eliminado Torre tá um pouquinho delificado Torre inimiga destruída Torre inimiga destruída Inemigo eliminado Vamos lá time Que bomzinho Que isso Isso foi eliminar uma torre ali Então eles vão tentar Vem dar uma torre ali Entalharei minhas cicatrizes nos céus Inimigo eliminado Aliado eliminado Apertei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Conseguir levar tudo E aí Já E aí 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 O importante não é por que lutar, e sim por que... Quem é que eliminou o dragão? Aliado eliminado, neutralizado. Então o que eu vou fazer? Como eu te levou o dragãozinho ali, eu vou limpar a moto. Avante! As lanças só conhecem em uma direção. Não carregou, velho. Não, depois eu tenho que carregar, cara. Não sei. Não, tá ali bem, Thiago. Fica muito difícil de voltar. Eu morei demais. Tava com dois ali. Eu acho que até dava pra ter levado, se eu conseguisse ter carregado um batalho. Tem que ir embora. Não terei um arrependimento junto ao meu nome. O passado marcha junto a mim. Um Italia. Um era de v where? Um Era de v Solar. Um bilhão. Umbilhão. Um bilhão. Umbilhão. Umbilhão. O que é isso? Eu consegui um mafio inteiro ali, mas eu ganhei um mafio inteiro ali. Mas olha, sem saber onde ela está indo, a minha rota está linda. Estranhas voltam a mim. Estão arrancando a torre interior. Entalharei minhas cicatrizes no céu. Aliado eliminado. Torre destruída. Levar minha torre. Como é que eu saia? Killing spree. Isso aí mesmo, né? É assim. Intervene o arrependimento junto ao meu inimigo. Meu Deus. Ó, olha o super bom! Não dá! Torre de inimigo até os que rios. Tem certeza! Tem certeza! partida de todos os outros. Top, mano. Acho que devo ter sido o segundo, porque morri bastante. Vamos ver aqui. As cascas são esses, olha isso, boa. MVP, time. Voltamos bem. 11 kills, morri 5x, 4 assistências, galera. Top Z. Triple kill, caçam. Ó, família, vai vendo. Você entrou em uma equipe com as pessoas mais uma vez. Envia o piloto de amigos. Caraca, isso foi um jogo que foi uma 4. 11 kills, morri 5x, 4 assistências. Antigo foi 27x18. Top Z. Galera, vou ficando por aqui. Primeira partida aqui de banto, eu deu muito bom. A gente voltou. Eu ganho aqui, ó. Faz um bom tempo sem jogar. E, galera. Talvez a gente volte para o jogo. O que vocês acharam? Curtiram o jogo, velho. Achou bacana? Quer ver o Shark jogando aqui no canal? Deixa nos comentários aí. Dá aquele likezão, aquela partida. Que fortalece demais. Compartilha. Coloca nos comentários aí. O que você achou do jogo? Beleza? Foi, meu. Ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Valeu. Tamo junto. É nóis. E... Fui.